Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser de dois joguinhos para o Game Boy O jogo se chama Nemesis Vou estar aqui jogando o 1 e o 2, eu vou ler aqui um pouquinho sobre Nemesis é um shumup horizontal de 1990 Desenvolvido e publicado pela Konami para o Game Boy Faz parte da série Gradius Semelhante ao Sagaio da Tartu Este jogo usa o título o Troll Internacional para um jogo anterior da série Para representar um projeto principalmente original Uma sequência Nemesis 2 foi lançada para a mesma plataforma em 1991 Ambos os jogos foram relançados posteriormente através da série Konami GB Collection Onde são intitulados Gradius e Gradius 2 No jogo, assim como em toda a série Gradius, você escoleta um tipo de esferas Que vai ajudar a escolher um tipo de arma diferente, options, speed up E a dificuldade, assim, eu achei mediana Parece que a gente pode escolher uma fase, né? Por onde a gente começa aí para treinar, são cinco fases Então eu vou estar aqui jogando um pouquinho, né pessoal? Eu acho que eu não vou muito longe aí nesse gameplay Mas espero que fique ao menos interessante aí E que vocês possam gostar e jogar também, viu? Porque realmente tem muitos detalhes interessantes, né? Para a versão do Game Boy Apesar de estar preto e branco o game, né? O jogo ainda continuou desafiante e divertido, né? É isso aí, não altere em nada A diversão do game E espero que vocês gostem, valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.